21 horas e 25 minutos do dia 21 de dezembro Olha, eu vim gravar de novo, olha, olha A janela aberta aqui já vim cuidando em meus olhos Tá levantando tudo Ah, mas deu uma boa refrescada Até que tá gostoso Espregaram tudo Ah, meu mamoeiro, fica aí, tá? Ai, resiste Tirei mamãozinho seu ainda, resiste Eu vou ter que sair daqui porque tá Tá vindo poeira em meus olhos só por isso Eu só vim também Não estou vendo Olha, tá aumentando o trânsito, isso sim Olha, tá aumentando o trânsito, isso sim Já deu, né? Já deu, né? Eu falei que não tinha a lâmpada Eu não sei se pegou, pegou? Sei lá Eita nós Acho que essa vez esfria, né? Olha a rampa aceia aqui, ó Acabei de desligar Hum, cheirinho de terra, que delícia, olha Eita nós, ó Ai, tá refrescando Ai, tá refrescando Estava precisando refrescar Muito quente Jesus Cristo Muito quente Tchau 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 Tchau